Bom, o diferencial de NOA pra mim é que é uma caloração sem amônia e é uma caloração à base de óleo e isso resulta em muito brilho, em maciez, muita cosmeticidade, além de ser uma caloração também que é gentil ao fio e também ao couro cabeludo. Bom, hoje na Cláudia, primeiro eu fiz um serviço de detox, né, pra eliminar ali possíveis resíduos de metais pesados, pra não me dar interferência aí no processo de coloração. Depois eu fiz uma coloração, usei uma fórmula na raiz e outra fórmula no comprimento e pontas porque ela já tinha aí mais ou menos uns quatro dedos de raiz crescida e uma mecha bem oxidada. Não pré-pigmentei essa mecha porque, como eu disse, ela tava bem oxidada e só com o NOA, só com a coloração mesmo, alterando as fórmulas de raiz pra ponta, eu ia conseguir aí um resultado de cor uniforme, mas mesmo assim, uma passagem de cor bem legal, bem suave, mas ainda assim criando aquele degradê de tom sobre tom. Eu usei 7.4, 7.43 e 8.3. E a diferença foi que eu usei uma fórmula na raiz com 20 volumes e a fórmula do comprimento e pontas eu usei com 30 volumes. Bom, e depois que eu fiz a aplicação em todo o cabelo, eu deixei um tempo de pausa de 35 minutos, tanto no comprimento e pontas, quanto na raiz. O tratamento final eu usei toda a linha de Metal Detox, usei NOA Post como shampoo, como primeira mão, segunda mão eu usei o shampoo de Metal Detox, que é o que vai lá e limpa todos aqueles metais, o pré-tratamento neutraliza e o shampoo de Metal Detox, ele vai lá e limpa todos aqueles metais. E depois, como de costume, eu apliquei o Suan, deixei um tempo de pausa de mais ou menos 5 minutos, apliquei a máscara e fiz ondas com a piastra. Eu amei o resultado, ficou muito natural, amei que ela ficou muito feliz, amei que ela se surpreendeu com o brilho de NOA, se surpreendeu com o toque do cabelo, que ficou muito macio. Estou muito feliz com essa transformação, estou muito feliz, até com a Águia Leite também ter ficado muito feliz.